Música Pode mais dois com nós? Não, dois não, só um Aí vinha dois com a minha palma, falou Cara, se eu pegar uma blitz aqui, pior que a minha carteira Não dá Boa noite Minha carteira é meu trabalho, se eu perdi minha carteira, dá ruim É que tem um que não liga, né? Ah, não liga porque aí trabalha errado, né? Porque isso aí é... Vai tudo pra ele? É, pode ir lá pra ele É o Wilson isso? Isso Dirija-se ao destino em pousada da terra Eu só dependo disso aqui, se eu perco minha carteira Não faço fora Não, com certeza Pela quantidade de blitz que tá tendo aí, cara Olá É muito bom Seu Finta Pato Peloar Rios